É amor, é amar Eu vou aguentar, eu esqueço você Imagina coisas pra te pressionar Eu comparo meu amor grande com o mar Invento um mil buqueio de flores pra te cortejar E se não gostar de flores, posso improvisar É amor, é paixão O amor tende essas coisas, coração É amor, é amar O coração tende essas coisas quando ama Quando sai eu não gosto de te esperar Quanto dia, quantas horas pra te ver chegar Mas só tem poucos minutos que partiu Já tô louco de novo pra te amar É amor, é paixão O amor tende essas coisas, coração É amor, é amar O coração tende essas coisas quando ama É amor, é paixão O amor tende essas coisas, coração É amor, é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar